Olá, eu sou José Luiz, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre uma promoção que a gente vai estar lançando no canal, eu vou mostrar aqui para vocês como vai funcionar, vamos entrar aqui no nosso canal Tutoriais SS, bom pessoal, a promoção ela vai ser o seguinte, nós estamos aí hoje com quase 9 mil inscritos, e hoje é dia, que dia que é hoje que eu me perdi? Dia 6, 6 de dezembro de 2018, no dia 6 de janeiro de 2019 eu vou fazer um sorteio, vai ser um sorteio de R$100,00 inicialmente, eu vou explicar melhor porque eu falei inicialmente, são R$100,00, como que você vai fazer para participar do sorteio? Você vai acessar aqui o nosso canal, você vai vir aqui em playlists, você vai escolher aqui algum dos nossos cursos, tá? Windows 10, PowerPoint, Excel, Word, que são cursos aí que geralmente muita gente procura, né? Photoshop, é... Bom, eu vou pegar aqui, por exemplo, um que já tem bastante aula, vou pegar aqui o de Excel e ele é muito procurado, né? Então eu vou copiar aqui o endereço do link, né? Botão direito, copiar o endereço do link, e, por exemplo, vou acessar aqui o meu Facebook, aqui eu vou colar o endereço, é... aqui tem que estar como público, tá? O YouTube, ele vai, né? Carregar aqui, né? O vídeo, é... e... você vai clicar aqui em compartilhar. Você pode colocar até uma mensagem aqui também, ó... é... E, você vai clicar aqui em compartilhar. Bom, depois que você compartilhou, Aí no seu teclado tem o botão Print Screen. Você vai dar um clique aí no Print, né? Pra... Pra copiar a imagem. Você vai acessar o Paint. E vai pressionar Ctrl V pra colar. Aí você vai salvar aqui essa imagem, né? Só vem aqui em arquivo, salvar como. Vou salvar aqui na... na área de trabalho. Vou colocar Print. E... você vai também, é... Acessar aqui essa... essa publicação sua. É... Eu vou acessar aqui o meu... perfil. A publicação, ela vai aparecer como pública, né? E... é... Eu posso clicar aqui também em incorporar. Acho que não precisa nem incorporar não. É só você mandar o Print aí pra mim no e-mail, tá? O e-mail pra você visualizar. Você vai clicar aqui no canal. Início. Vai vir aqui no sobre. Ver endereço de e-mail. Aí você vai mandar pra esse e-mail aqui. Aí você vai mandar aí o link, né? Do seu Facebook, né? Você vai copiar o seu perfil. Até esqueci de mostrar. Pra copiar o seu perfil, é só você clicar no seu nome aqui, ó. Copiar o perfil. E mandar junto com aquela imagem, tá? É... Por isso que eu pedi pra você colocar como público, né? Que mesmo não sendo amigo, eu consigo visualizar, né? Que você postou, tá? Bom... A pessoa sorteada, é... Ela vai, né? Ganhar aí... Vai ser... Vai ganhar 100 reais, né? A gente vai sortear todo mundo que mandar o e-mail, tá? E... Outro detalhe, pessoal. Se conseguimos chegar aí nos 10 mil inscritos... É... Aí nós vamos sortear... Ao invés de sortear 100, né? Nós vamos sortear 300 reais. Certo? Aí vai ser um sorteio de 300 reais. Já ajuda mais, né? Já começa o ano aí com um valor um pouquinho maior. E... Detalhe, pessoal. A pessoa que mais mandar e-mail pra gente com... Compartilhamentos, né? Quanto mais vezes ela compartilhar... E não vale só Facebook, vale Twitter, Instagram e todas as redes sociais, né? Quanto mais ela... Quanto mais e-mails ela mandar, tá? Ela vai ganhar 100 reais também. Certo? Ela... A pessoa que mais mandar e-mail... Já ganha os 100 reais. Não vai nem participar do sorteio. Então nós vamos fazer uma avaliação aí de quem mandou mais e-mails, tá? E... Essa pessoa... Ela já vai ganhar 100 reais. Não é nem sorteio, hein? Então... Quanto mais você compartilhar aí... Mais chances você vai ter de ganhar. Ok? Vamos fazer o seguinte... Vou melhorar aí pra vocês, hein? É... A pessoa que mais compartilhar, né? Vai ganhar 150 reais, né? Se chegarmos também aqui nos 10 mil inscritos. Mas provavelmente vai. Com a ajuda de vocês aí, né? A gente vai conseguir chegar. Certo? Então... Recapitulando, né? Vai ser 100 reais aí... Pra todo mundo que mandar e-mail vai ser sorteado, né? Esses 100 reais. E... A pessoa que mais mandar e-mail, né? Com provas aí de compartilhamento. Automaticamente ela já vai ganhar aí... 150 reais. Até... O dia, né? 6 de janeiro de 2019. Ok, pessoal? Qualquer dúvida aí vocês deixem nos comentários. É de graça compartilhar, né? Você não vai gastar nada, né? Só vai... Só vai gastar um pouquinho do seu tempo, né? Mas é um investimento, né? Que você pode aí, né? Concorrer. Pode ser que quase ninguém compartilhe. Então, né? Quem compartilhar... Já... Tá um passo a frente. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. E... Valeu! Tchau! Far Out! Tchau!